Bom, primeiro que a gente só tem que falar primeiro do jogador, né? O jogador que nós contratamos é excelente qualidade, grande profissional, ele é diferente mesmo. Claro que o futebol brasileiro hoje é um futebol, principalmente o nosso time, é um futebol aguerrido, é um futebol de poucos... É um futebol que marca a pressão o tempo todo, que a quilometragem nossa é altíssima, né? Principalmente nesse setor do meio campo, a nossa quilometragem é muito alta e muito intensa, né? Muito intensa, de verdade. E a gente olha com carinho esses números, né? Hoje em dia você tem toda a tecnologia do seu lado para você observar isso. Então, ele tem um pouco de dificuldade em relação a isso, porque ele vem do futebol, que é a seleção colombiana, que eles fazem um jogo para ele jogar, né? Ou seja, a posição dele joga com dois pontas, ele joga meio que um atacante falso ali por dentro, né? E aqui é difícil porque o sistema de jogo nosso é muito aguerrido, então ele já tem um pouco de dificuldade, né? Mas é um jogador exemplar, treina muito, todos os dias treina, né? Viajou muitos jogos, né? Nesse jogo realmente pediu para não ir, né? A gente respeita porque a gente tem que saber que lá do outro lado existe um ser humano, a verdade é essa, que não é fácil, né? Você, o nome... A gente tem que ser muito claro com as coisas, o nome que o cara tem, né? O que ele joga e aonde por onde ele passou, você tem que respeitar, cara. Às vezes o cara, sabe? O cara, na Copa do Brasil, por exemplo, ele viajou e não jogou. Não é fácil, cara, o cara aguentar assim, entendeu? Então a gente tem que respeitar a opinião do jogador, né? Ele está se preparando, está treinando forte, né? E aí é questão de tempo. Questão de tempo do treinador, porque lá quem escala o time é o treinador. A diretoria contrata o jogador que, claro, que passa também pelo olhar do treinador, porque é assim que tem que ser, né? Olhar das pessoas do mercado, olhar das análises que tem feito, e aí o treinador é que escolhe. É ele que escala. A gente não se mete no trabalho do treinador. Então não tem nenhum aborrecimento com ele, não, pela pessoa que ele é, né? Pela pessoa que ele é. Se ele fosse um mala, um indisciplinado, um cara que não treina, um cara que se esconde, aí sim, hein? Mas não vai... Esse tipo de jogador lá não se cria, cara, porque eu sou o primeiro a cobrar dele, entendeu? Sou o primeiro a cobrar. Então ele é um grande profissional e a gente tem que respeitar, ou seja, ele sabia que não ia jogar, né? E aí preferiu ficar aqui. A gente tem que respeitar. Pela sua sensibilidade. E aí E aí